Eu não tô nem me reconhecendo Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Estátua se eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa e não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando na minha vida uma hora ou outra Por no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Estátua se eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Estátua se eu não queria Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Pensa no status que eu não queria Essa é a minha diga esse ano, rapaz!